E aí pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Chegou... não, não chegou o grande dia, não é meia noite ainda, mas é quase meia noite, é uns 35, as crianças já estão dormindo, a Gersi tá jogada, tá jogada lá no chão, só a Isabela que não tá dormindo. Não, é Brist, eu sempre troco os nomes, desculpa. Chegou o grande dia, a gente já limpou a casa, já tem só algumas coisinhas, coisas que vamos levar, que vamos comer amanhã no café da manhã, leite, isso é uma coisa que lá no Brasil eu não tinha visto, até legal ó, meio litro de leite já pronto pra criança beber, a fórmula, né, a gente optou por comprar isso aqui pra viagem, né, porque é uma viagem longa, algumas coisinhas da janta que ainda estão ali, tem, comprei aqui, é, isso aqui é meu lanchinho, não repara, comprei aqui uns achocolatados pras crianças tomarem amanhã da manhã, suco de laranja pra elas levarem na viagem, ainda tem alguns remédios, aqui é uma xícara de unicórnio, fofinho, que eu dei pra Gersiliane, de dia dos namorados, já tinha até esquecido o que que eu tinha dado, foi dia dos namorados, é, que também vamos levar, tá, tá lá a gente comeu pizza, né, então essa era pra ser, era a nossa cozinha, ainda tá um pouquinho bagunçada, né, pessoal, é, mas a gente vai ajeitando, então, aqui onde ficava a máquina de lavar roupa, já foi, já era, tô carregando os tablets, pra celular, pra tá tudo carregado, final do dia, não vou mostrar a Gersiliane, porque ela tá, novamente, porque ela tá ali, acabada, eu também tô acabado, isso aqui, algumas roupas de cama, que a gente vai doar pra uma igreja daqui, né, uma igreja que ajudou a gente quando a gente precisava, e daí a gente vai, as roupas de cama, tudo que vai sobrar, a gente vai doar, e assim, ó, a gente já se livrou de tudo mesmo, não tem mais cama, a gente pegou todas as coxas que tinha, fizemos nossas camas nas coxas, né, é, pras nossas, das crianças, então, aqui, os banheiros já estão desocupados, tá, já foram limpos os banheiros, o quarto dos meninos, também, só se houve eco agora, tá tudo limpo, tirando as paredes, as paredes estão sujas, mas isso aqui já, foi, a gente deixou o calção pro proprietário, e, a gente, nós deixamos o calção pro proprietário, pra que ele possa pintar as paredes, né, nós não, não pedimos o calção de volta, e aqui, vai ficar um pouquinho escuro, pessoal, porque, essa luz aqui, e bom, isso aqui, essa bagunça toda aqui, ó, isso aqui, tirando aqui, ó, nossas malas, tá, ainda tem uma mala que tá ali dentro, aqui no quarto, o carrinho que a gente vai levar, a gente tinha comprado um carrinho de gêmeos, mas o carrinho de gêmeos não chegou, e olha que a gente comprou dia 20, né, e ele sabe que a entrega era em até nove dias, mas passou, e não entregaram, isso aqui tudo, inclusive esse carrinho aqui, que tá muito velho, a gente vai deixar tudo pra doar, tá, alguma coisa é lixo aqui, o saco preto é lixo, e o resto aqui é tudo pra doar, a gente vai deixar, tem um espaço ali, ao lado das lixeiras, a gente deixa, pra que se faça a doação, os sapatos pra amanhã já estão organizados, o da Briche não tá aqui, porque ela tá usando, deixa eu mostrar as crianças ali, rapidinho, olha lá, tudo dormindo lá, coisa linda, tudo lindo, e é isso pessoal, agora já vai dar meia noite, a gente vai, agora eu vou descer, levar aquelas coisas que estão faltando, levar lá pra baixo, pra deixar o apartamento totalmente desocupado, sete horas da manhã, a gente vai acordar, vai levantar, a Gersinda vai ter que ir na loja do chinês, comprar mais uma mala pequena, porque não, as malas que a gente tem ali, não foram suficientes, não tem espaço pra guardar algumas coisinhas, porque a gente vai levar principalmente de comida, e estamos indo embora de Portugal, aí eu só vou explicar pra vocês o seguinte, antes de qualquer coisa, pra você que acompanhou a nossa jornada aqui em Portugal e tudo mais, ficou irritado, com raiva, do que aconteceu com a nossa filha, e nos apoiou, cara, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado de coração a todo mundo, e não esquece, o canal não vai acabar, o canal vai continuar, só que agora a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa família, vai falar um pouco mais sobre o nosso dia a dia, esse vídeo faz parte do vídeo da viagem, certo? né, então a primeira parte da nossa viagem vai ser de ônibus, então vocês vão ver como que é pegar um ônibus aqui em Portugal, um ônibus rodoviário aqui em Portugal, e a gente vai estar mostrando esse trecho da viagem pra vocês, se der, a gente mostra alguma coisa externa, mas vai ser muito difícil, por conta de que até onde eu vi as paradas são muito rápidas, tá? Então é isso, pessoal, então, para lá, pra você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, dá aquele giga joinha, se inscreve, não esquece, ativa as notificações, e também aí segue a gente em todas as nossas redes sociais, tá bem, pessoal? Então, após a vinheta, vamos continuar, vamos seguir a viagem, já, após a vinheta, já vai ser de manhã, já vamos estar acordando, tá? Vou mostrar toda aquela rotina ali, toda aquela... Rotina não, porque é uma coisa extraordinária, mas toda aquela balbuja ali de acordar no dia de a gente viajar pra se mudar, tá, pessoal? Então, até daqui a pouco. Pronto pra viagem, Benjamin? Hã? Pronto pra viagem? Sim. Tá ansioso pra viajar? Eu quero ver como tá a casa da viagem. Ah, cara, quer ver como tá a casa da viagem? Sim. Ah, tá. Mas sabe que a gente não volta pra essa casa aqui, né? Hã? A gente não volta pra essa casa aqui, né? É, porque é outro elevador. Eu quero outro elevador, de manhã. Quer uma casa com outro elevador? Sim. Peraí que a chave tá aqui. Eu deixei que era pra... ... ... ... ... ... ... ... O que foi, Jasmine? O que foi, Jasmine? Dá oi. Oi. Ansiosa pra viagem? Sim. Dá oi. Oi. O que é que é que é que é? O que é que é? Starbucks Macchiato Caramelo. Hum, que chique. Dá oi, mozinho. Tá linda, né? Bom dia. É esse, pessoal. Agora sim, ó. Agora tá quase tudo pronto. As malas já tão... Já tão lá, ajeitadas, sem problema nenhum, né? Ó, aqui. Porque às vezes, irmão, não. A gente vai sair agora e comprar uma mala que faltou. Ui, caiu. As cobertas. Caiu. Isso aqui tem. Isso aqui, essas cobertas são pra doar. Então elas já tão dobradinhas. Não cabe saco a aula. A gente não tem saco grande. Se a gente for botar essas cobertas. Já aguardando, né? Já foi tudo. Já tá tudo guardado. Agora são aqui 8 horas e 25. Minha esposa já vai sair pra pegar um chinês aberto. É, pra quem vem pra Portugal, uma loja de chinês. Assim, já foi barato. Hoje em dia, tu encontra, por exemplo, roupa de cama. Roupa de cama, tanto em supermercado quanto em chinês, são roupas boas. Mas, assim, enquanto roupa de cama no supermercado, não é barato do que roupa de cama no chinês. Aí é o que complica, né? Mas, algumas coisas ainda são mais baratas do chinês. Então, a gente vai sair ali, vai comprar uma mala mala que faltou. E vamos pra... O nosso amigo João tá chegando aí daqui a pouco. E vamos pra madurinha. Então, acompanha um pouquinho aí da... Pra gente. Até já. Tchau. 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 O Benjamin falou, espero que vocês não tenham escutado pra onde a gente vai, né? Ele falou quando eu já tava com a câmera lá atrás. Eu vou ver e eu vou cortar se tiver dado pra vocês escutarem. Ainda não vamos dizer pra onde que nós vamos. Então, pessoal. Vocês viram a quantidade de mala que a gente trouxe A gente passei meia hora Só pra me ajeitar aqui dentro do ônibus A maior parte de cima aqui Onde cabem as bagagens dentro do carro A maior parte é nossa Então é assim Quando tiver uma paragem Eu vou mostrar pra vocês como é Esse ônibus aqui Eu tava confiante que ia ser um ônibus com telinha Coisa e tal, pra gente ficar assistindo Coisa durante a viagem Quebrei a cara, me dei mal, não é Tem umas versões que são É a versão Comfort Que é a que a gente pegou e disse que tem Só que eu tô Deve ser a Comfort Plus Eu tô na Comfort Tabajara Provavelmente Deve de ser A gente vai mostrando um pouquinho Da viagem aos poucos Não vou mostrar muito, claro Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas pra vocês saberem O ônibus agora são Dez e quarenta e cinco Ele saiu com quinze minutos depois do horário Porque era uma parada mais longa Que ele fazia Aqui em Castelo Branco Nós vamos ficar algumas horas Dentro desse ônibus E acompanha a gente Vou mostrar um pouquinho da viagem Aqui em silêncio pra vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.